Música Univem, por meio dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, do Centro de Inovação Tecnológica e do Centro Incobador de Empresas, oficializou parceria com a SEVNACID, aceleradora de startups que ajuda empresas a desenvolver suas ideias e consolidar seus negócios oferecendo acompanhamento e aporte financeiro através de investidores. A assinatura do acordo de cooperação aconteceu no auditório do Siesp e contou com a presença do diretor regional da entidade, Chical Nishimura, do reitor do Univem, doutor Luiz Carlos de Macedo Soares, do CIL da SEVNACID, João Paulo Geroldo, além de docentes, advogados, empresários e futuros empreendedores. Nesta edição, vão ser investidos 3,3 milhões em startups no programa de 18 meses. Centro Universitário Euriptes de Marília, facilitando e promovendo o empreendedorismo. Música